Amigo Por essa estrada, amigo, vai Não percas tempo que o vento É meu amigo também Não percas tempo que o vento É meu amigo também Em terras, em todas as fronteiras Seja bem-vindo quem vier por bem Seja bem-vindo quem vier por bem Se alguém houver que não queira Trau-me contigo também Seja bem-vindo quem vier por bem Seja bem-vindo quem vier por bem Seja bem-vindo quem vier por bem Trau-me contigo também Seja bem-vindo quem vier por bem Seja bem-vindo quem vier por bem Seja bem-vindo quem vier por bem Vejam bem Que não há só caiotas em terra Quando um homem se põe a pensar Quando um homem se põe a pensar Quem lá vem dorme à noite ao relento na areia Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar E se houver uma praça de gente madura E uma estátua, e uma estátua de febre a arder Quando alguém pela noite de brilho a procura E não há quem quer valer E não há quem quer valer Vejam bem Aquele homem a fraca figura Desbravando os caminhos do pão Desbravando os caminhos do pão E se houver uma praça de gente madura Ninguém vem levantá-lo no chão Ninguém vem levantá-lo no chão Vejam bem Que não há só caiotas em terra Quando um homem...